No Minecraft existe a maçã dourada E pra poder fazer essa maçã, é só deixar uma maçã no meio e rodeá-la com ouro E pronto, dessa maneira eu tenho uma maçã dourada no Minecraft Mas nesse vídeo eu posso fazer maçã de qualquer minério no Minecraft E assim como a de ouro, cada maçã de cada minério tem um efeito diferente aqui no Minecraft Sei lá galera, eu posso fazer maçã de cavão, maçã de lápis lazuli, redstone, esmeralda e até de diamante Beleza, como dá pra ver, eu já tenho algumas maçãs aqui na minha mão né Então por isso, vamos pegar um pouquinho de madeira, tá Pra poder fazer, tá, eu já tenho essa bancada né, essa bancada eu vou deixar aqui mesmo Pra eu poder fazer uma picareta e pegar esse cavão daqui Aí com isso eu já consigo fazer a primeira maçã do vídeo, que vai ser a maçã de cavão Beleza galera, vamos pegar só mais uma madeirinha aqui então, maravilha E vamos fazer a nossa picareta de madeira E beleza, picareta pronta, eu ia pegar o cavão, mas eu prefiro pegar pedra Porque picareta de madeira é muito ruim Então bora minerar aqui um pouquinho galera, beleza Vamos já, podemos jogar fora aqui ó Não, 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 joga fora não Eu acho que eu vou usar como, como é, como é o nome que se diz? Como combustível pra fornalha, vou jogar fora a picareta não Beleza, picareta pronta e agora sim vamos pegar o nosso cavão Beleza galera, e com isso eu já consigo fazer a nossa primeira maçã de minérios aqui do Minecraft Tudo que eu preciso fazer, assim como a maçã dourada, que eu vou até jogar fora né Que isso aqui não deveria estar aqui É só colocar uma maçã no meio e rodear com carvão E com isso galera, eu tenho a Cold Apple, que é a maçã de cavão Beleza, então agora vamos comer essa maçã e bora descobrir o efeito que ela vai causar na gente Tá, vamos comer aqui a maçã e... Galera, eu ganhei visão noturna e pressa 3 Nossa, velho, ele é muito roubado Pena que o tempo não é muito grande né Então eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar mais um pouco de carvão que já acabou Eu pensava que ia ter mais Galera, a minha ideia é fazer outra maçã dessa e usar esse efeito pra poder encontrar ferro e até outros minérios mais fortes, entendeu? Porque essa maçã é muito boa e é feita com minério muito tranquilo de achar, que é o cavão Pena que eu não tô vendo mais nenhum Será que tem aqui nesse buraco? Vamos ver Eita, ó, aqui tem tinta de lula brilhante E aqui tem mais cavão, perfeito galera Beleza, com isso aqui, ó, eu já consegui Foram 12 cavões, maravilha Vamos pegar esse pó do lula brilhante também E eu quero muito encontrar ferro Eu acho que se eu descer aqui um pouquinho, eu devo encontrar alguma coisa Mas pior que tá ficando... Opa, aqui tem ferro galera, perfeito Será que ainda hoje eu consigo fazer uma maçã de ferro? E qual será o efeito do ferro, hein? O do cavão já foi muito bom Então o do ferro deve ser melhor ainda Ó, aqui já tem... Sete ferros, só preciso de mais um só, pessoal Será que vai ter algum ferrinho por aqui? Opa, beleza, ali tem ferro, ali tem ferro Só que tem um zumbizão chato na minha frente Tá, eu vou diplar ele, ó, ignorei ele Vou pegar o ferro, como que ele não quer nada E agora vamos sair correndo Ah, eu ia falar que... Opa, ali tem ouro também Ah, mas a maçã de ouro é a normal do jogo, né? Tá galera, vamos meter o pé daqui Beleza, pessoal, o meu ferrinho já esquentou E agora vamos fazer a maçã de ferro Vamos só pegar o ferrinho, a maçãzinha aqui também Passou e beleza Galera, eu tenho uma maçã de ferro Vou até aproveitar e fazer também uma maçã de carvão, cara Porque o efeito do carvão é muito bom Então agora, usando isso, vamos lá em busca do diamante Ou sei lá, alguma ideia do melhor, né? Que não seja ferro e nem carvão Pra poder fazer isso, eu vou descer o máximo possível nessa caverna, tá? Aqui eu já tô na camada... Nossa, a caverna é muito baixa, velho Que isso? Tá galera, já tô na camada 27 Beleza, vamos até comer a maçã de carvão Porque aqui já tá ficando escuro e ela dá visão noturna Ó, aqui tem cobre Se eu não me engano também tem maçã de cobre, tá? E aqui eu já tô na camada... Tá, eu tô na camada bem baixa, galera Tá, por aqui já vou começar a cavar em busca de diamante Só que parece que eu não vou ter muita sorte, não Tá, vou continuar quebrando Opa, aqui tem ferro Eu ia falar que era diamante, mas é ferro Mas até é bom que eu posso fazer outra maçã de... Eita, minha maçã de carvão já acabou Tá, vamos comer a de ferro E bora ver o efeito que ela dá Galera, ah, ela dá resistência Eu pensava que era alguma coisa a ver com mineração Mas não, é a ver com resistência Ah, galera, eu tava achando que eu ia cavar mais rápido Opa, opa, galera Olha só o que eu encontrei Isso aqui é lápis lazuli E como vocês sabem, o lápis lazuli Através dele é possível encontrar o diamante Tudo que eu preciso fazer é ficar em cima dele Aí eu vou olhar pro norte Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4 E eu só preciso cavar pra baixo Geralmente isso funciona Bora ver se vai funcionar dessa vez, né? Ou será que era por suga, galera? É, eu acho É, eu acho não Eu tenho certeza que eu fiz algo de errado Ou se não, nem todas as vezes funciona isso aqui, né? Mas beleza, pelo menos eu tentei Mas será que por aqui não tem nada, não? Nenhuma redstone, algo tipo, não? Eu queria muito um minério diferenciado Pra gente poder fazer outro tipo de maçã Até... Opa, aqui tem mais lápis lazuli Tá, beleza Aqui tem mais ainda Maravilha, tá Já consigo fazer uma maçã de lápis lazuli E eu queria muito, galera Encontrar redstone Será que eu tenho uma sorte em encontrar redstone? Eita, pera aí Eu já consigo fazer a bancada aqui embaixo, ó Tá, vamos fazer outra bancada, então? E vamos fazer a maçã de lápis lazuli Olha só que bonitinha, galera E será que com essa maçã Eu consigo, sei lá, a experiência? Vamos ver Vamos comer aqui, então, a maçã de lápis lazuli E ela me dá sorte Ela me dá sorte Eita, aqui tem cobre, beleza Galera, é impressão minha Eu tô caindo o do... Ah, não, é porque cobre sempre dropa mais de um, né? Eita Olha aqui, deu sorte mesmo, ó Encontrei mais minério Tá, eu tô brincando, galera Eu sei que o efeito de sorte não é esse Mas vai que aqui tem um diamante, hein? Aí o efeito de sorte ia ser legal E aí, imaginou? Eu desço aqui e encontro um diamante? Eu tô falando isso Porque se aparecer vai ser muito legal, né? É, galera Tentei a sorte, mas apareceu foi nada, hein? É, realmente Eu tô sem sorte nesse vídeo Não tem nenhum diamante aqui Ah, eu queria que tivesse Beleza Aproveitando que eu tenho cobre Vamos fazer aqui, então A maçã de cobre, né? É a única coisa que me restou Vamos colocar aqui, então, galera O nosso cobre E beleza Cooper Apple Que é a maçã de cobre Mano, olha o tamanho da maçã da minha mão Velho, que maçã gigante é essa? Tá, vamos comer E... Ah, não Não Não, mentira É sério que... Eita Ela me dá velocidade, mas eu fico fraco É sério que eu vou fazer uma maçã Pra me deixar fraco? Não, galera Isso aqui não fez o menor sentido E sério Eu quero muito achar o diamante Tá, vamos descer mais um pouco? Aqui é camada Opa Camada 15 Beleza Vamos começar a cavar nessa camada Até encontrar um diamante, né? Opa Beleza Acabei de encontrar o melhor minério do jogo A redstone Pessoal, a maçã Ela já é vermelha Mas a redstone Também é vermelha Como será que vai ficar uma maçã Feita de redstone? Vamos descobrir Ai, peraí Aqui tem cavão Maravilha, galera Isso aqui vai me ajudar a encontrar o diamante mais rápido, né? Que eu posso fazer mais maçã de cavão Perfeito Tá, cadê minha bancada? Eu acho que tá aqui, ó Não, não tá aqui não Tá aqui Beleza Eu vou fazer uma maçã de cavão Tá E uma maçã de redstone Ah, que não tem É, eu imaginei que não teria, né? Até porque ia ficar duas maçãs vermelhas Aí não ia fazer muito sentido, não E aqui tem mais cavão, galera Quanto mais cavão, melhor pra gente Tem que a gente vai minerar mais rápido Beleza, galera Vamos lá Em busca do diamante Será que vai ter alguma coisa aqui? Ah, eu tô na camada errada É a camada 10 Ah, beleza Agora sim Galera, achei Achei Beleza Aqui tem diamante E aqui tem Exatamente Ah, não Sete diamantes Tá faltando só um Beleza, galera Finalmente oito diamantes E vamos fazer a maçã de diamante Olha só que coisinha linda, cara Ela é muito azulzinha E o que me impressiona É que no chão ela é pequena E na mão ela é gigante Que que é isso? Então agora Vamos comer essa maçã E... Que isso? Galera Que maçã roubada Ela dá vida extra Eu tô com dois corações extras Também dá força 2 Regeneração E respiração aquática Velho Que negócio roubado Então pessoal Essa daqui Foi a maçã de diamante Mas olha só que curioso Se eu entrar no modo criativo Eu consigo ver Todas as maçãs que tem Inclusive É maçã E também é cenoura Tem de esmeralda Que a gente não iria conseguir Obsidian Que eu não sabia que tinha Também tem a de nederito A de ferro Que a gente já provou E também a do modo criativo Então essas 4 A gente vai provar No modo criativo Vamos até subir aqui um pouco Vamos sair daqui de baixo Vamos pegar também Alguns baldes de leite Para ir tirando os efeitos E vamos ver O que cada maçã dessa faz Inclusive A do modo criativo Essa aqui deve ser maluca Beleza Vamos começar Pela maçã Feita de esmeralda Vamos comer a maçã E... Eita galera Que da hora Já que a esmeralda Tem a ver com village Ela dá efeito Em relação aos aldeões também Eu estou com o efeito Herói da vila E eu ganhei vida extra Muito legal Então vamos pegar o balde De leite Para poder tirar esse efeito Vamos tomar aqui Um balde de leite Beleza E vamos para a maçã De obsidian Que... Nossa mano Eu fico com resistência Ao fogo Então agora galera Deixa eu até me dar Um balde de lava Aqui ó Lava bucket Mano Eu posso ficar tranquilamente Aqui ó Dentro da lava Vamos até fazer um buraco aqui ó E pronto Eu posso ficar aqui dentro Porque eu não tomo nenhum dano Tudo isso graças A maçã de obsidian Tá Vamos pular na água primeiro Antes de tomar o balde de leite Para apagar o foguinho Beleza Vamos tomar aqui agora Para tirar os efeitos E vamos para a maçã De nederito Que ela... Tá Ela é muito boa É quase igual a de diamante né Por isso que eu não me impressionei tanto E agora galera A maçã Do modo criativo E uma pergunta Como será que é que faz Essa maçã Porque não tem minério rosa E galera Vamos comer essa maçã aqui E... Nossa mano Que da hora Galera Eu fiquei com duas barras de vida Só que sério Não era o que eu tava pensando Eu tava imaginando Que essa maçã Do modo criativo Ia me colocar no modo criativo Já imaginou? Você no modo sobrevivência Comer um item Que deixa no modo criativo Isso aqui Ia ser muito Muito roubado Então pessoal Essas aqui Foram as maçãs de minério Do Minecraft Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E se gostou Sabe o que fazer né Deixa o like Se inscreve no canal Beleza? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 No caminho, pois o foco foi mantido Obrigada aos esqueços